Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo colar com cristais rondele. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra não perder os vídeos novos. Agora, vamos ao passo a passo. Eu vou precisar de alicate de bico fino e bico redondo. Na enda eu vou usar o 026. Argolinhas. Terminal eu vou usar o tips de bolinha. Pérola número 8. Cristais rondele de 4 milímetros. Tesoura. Fecho, eu vou usar o lagosta. E miçanguinhas 11 barra 0. Eu cortei 1 metro de nylon e como eu vou usar ele duplo, eu dobrei ele aqui no meio. E agora eu vou pegar aqui uma das pontas e vou passar uma miçanguinha 11 barra 0. Vou levar ela até o final. Juntando aqui as duas pontas, ó, pra igualar aqui o mesmo tamanho de fio. E puxo a miçanguinha até o final, assim. E agora eu vou fazer alguns nozinhos pra ela ficar bem presa. Então, vou fazer aqui o primeiro nó. Puxo. Deixa eu juntar as pontas aqui pra miçanguinha ficar bem centralizada. Agora eu vou fazer mais um nó. Prontinho, já tá bem presa. E a partir daqui eu já posso colocar, então, o meu tips de bolinha. Tem vários tipos de fazer um acabamento em uma peça. Nos meus outros vídeos vocês podem conferir, tem outras formas onde eu faço apenas alguns nozinhos e coloco cola, a legítima, e aí sim eu coloco o tips. Aqui é mais uma ideia pra você, se preferir fazer dessa forma. Você pode utilizar, então, essa miçanguinha 11 barra 0 pra prender dentro desse tips de bolinha. Fechei o tips com a mão mesmo. Agora eu vou centralizar pra que esses dois fios, eles fiquem saindo bem no meio do tips, nessa parte de baixo. E com a altura do alicate eu vou dar uma apertadinha, tá? Não precisa amassar. A partir daqui, então, eu vou começar a colocar os cristais. Alinhei os fios e agora é só colocar os cristais. Lembrando que eu estou usando o fio duplo, porque eu estou usando o nylon 026, então, eu passo os dois fios juntos por dentro de todas as peças. Vou acelerar um pouquinho o vídeo e já volto com vocês. Pronto, já preenchi aqui, ó, 17 centímetros do fio com os cristais. Cheguei, então, na metade do colar. Agora eu vou colocar a pérola. Mas antes, eu vou colocar uma argolinha dessa daqui, olha. Só vou centralizar aqui e deixar ela bem alinhadinha, as duas pontinhas. Tá vendo? Ela ficou bem lisinha agora. Eu vou usar essas próprias argolinhas pra fazer um entremeio entre os cristais e a pérola. Vou fazer, então, com a segunda argolinha a mesma coisa, deixar bem alinhadas as pontas. E agora sim, eu vou colocar uma argolinha. Uma pérola de 8 milímetros. E mais uma argolinha. Apenas um detalhe, assim, bem discreto. Apenas pra separar aqui como entremeio entre a pérola e os cristais. Você pode também usar outros tipos de entremeio. Tem aqueles rondeles com strass, tem outras variedades de entremeios, né, nesse mundo tão infinito das bichuterias artesanais. Aqui é apenas uma ideia. E agora eu vou continuar com a sequência de cristais até o final. Então, eu vou preencher novamente essa parte do fio com cristais por mais de 17 centímetros. Prontinho, já completei essa outra metade do colar. Esses outros 17 centímetros já preenchidos, então, com os cristais. E agora eu vou fazer igual eu fiz aqui no início. Vou colocar a miçanguinha pra poder colocar o tips. Então, eu vou separar os fios aqui, ó. Vou pegar uma miçanguinha, então, 11 barra zero. Vou passar ela por um dos fios. E depois eu vou cruzar o outro fio no lado oposto dela. Vou formar um X, então, por dentro dessa miçanguinha. Aí, eu puxo. Não precisa puxar muito, tá? Porque se ela fica muito esticada, o caimento do colar não vai ficar bacana. Ele tem que ficar maleável. Então, puxo o suficiente pra miçanga quase encostar no cristal. E aí, só fazer alguns nozinhos, né, pra prender essa miçanga. E aí, só fazer alguns nozinhos, né, pra prender essa miçanga. Eu gosto de ir fazendo os nós e ir conferindo pra ver se não tá muito esticado, tá? Porque senão, as pedrinhas dos cristais começam a empelotar um em cima do outro e não fica bonito. Então, você vai puxando, vai verificando se tá com caimento bacana. E aí, sim, você continua a fazer os nozinhos. Agora, eu vou juntar as duas pontas dos fios. E vou passar voltando aqui por dentro de alguns cristais. Tá? Pronto, eu passei por dentro de uns três ou quatro cristais. Vou puxar aqui esses fios. Eu vou ter que passar por dentro de mais um cristal aqui pra alinhar as pontas, né? Pra as duas pontas saírem por dentro do mesmo cristal. Pronto, agora com os dois fios juntos, eu vou fazer mais alguns nozinhos aqui, ó, passando por baixo o fio. Eu vou fazer mais uns três nozinhos aqui pra dar ainda mais segurança pro colar. Agora, eu vou unir novamente as duas pontas dos fios e passar por dentro de mais alguns cristais pra poder esconder o nozinho. E aí, eu já posso cortar o excesso de fio. Agora, é só cortar o excesso de fio. Agora, eu vou fazer o acabamento final, que é colocar o tips. Então, é só colocar a miçanguinha aqui, ó, encaixada dentro do tips e fechar com o dedo mesmo. Lembrando sempre de deixar centralizado o fio bem no meio do tips. Agora, eu vou apertar aqui um pouco o alicate. Já está bem certinho. E agora, eu vou colocar as argolinhas e o fecho. O link das minhas redes sociais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Me segue lá que todos os dias eu posto novidades e inspirações pra vocês. Finalizando, então, o colar, eu estou colocando aqui a argolinha e vou colocar o fecho. E já já vou mostrar pra vocês como ficou a pulseira. Finalizado, então, o colar, fica uma peça muito bonita e elegante por conta do brilho dos cristais. Super simples e fácil de fazer. E eu já vou aproveitar e mostrar aqui a pulseira pra vocês como eu fiz. Pra fazer a pulseira, eu utilizei a mesma técnica. Coloquei a miçanguinha aqui dentro do tips. Preenchi o fio com 7 cm de cristais. Coloquei o entremeio e a pérola. E mais 7 cm de cristais aqui no fio. Aqui você pode também acrescentar uma corrente alongadora, né? Pra pessoa regular o tamanho. E super simples também de fazer, bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra não perder os vídeos novos. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.